Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Design Sprint que vai acontecer do dia 23 ao dia 27 de setembro, que é a nossa primeira atividade imperdível. São dois recadinhos básicos. O primeiro é sobre a presença e equipe. A gente vai ter atividade nos cinco dias, a gente vai fazer um sprint completo. A gente sabe que pelo menos um de vocês virá, a gente gostaria de expandir o convite para toda a equipe. Quanto mais gente vocês trouxerem, melhor. Quanto mais diversa a equipe, melhor. Para quem não está aqui, se não for possível trazer um número mais de pessoas, deixe a equipe avisada, façam uma videochamada, façam algum tipo de discussão online. Isso pode ser muito rico para o objetivo do sprint. A gente também vai ter alguns convidados ao longo da semana e principalmente no último dia de validação, porque o nosso objetivo do sprint é, nessa uma semana, ter um protótipo realista. Então, a gente quer trazer pessoas aqui para validar e dar o feedback para vocês também. Lembrando que o sprint é um experimento, não quer dizer que vocês vão estar desenvolvendo uma coisa que vai dar certo ou que tem que seguir para frente, mas a gente já está tratando algumas dúvidas, algumas perguntas ou tendo algumas orientações durante esses cinco dias que podem ser muito ricas, tanto para o projeto como um todo, ou para a startup, ou até mesmo para algum refinamento do plano de desenvolvimento tecnológico. Outro ponto que a gente precisa de vocês, que é muito importante, que vocês já enviem no início da semana que vem, é o objetivo. Por que vocês estão realizando esse projeto? Onde vocês querem chegar nesses seis meses? Isso é um objetivo que a gente precisa ouvir de vocês. Eu preciso que vocês mandem isso para mim, para a gente analisar com antecedência. A gente vai chamar vocês na semana que vem também para discutir sobre esse objetivo. E pensem também em três perguntinhas básicas. Que questões que vocês querem responder no sprint? Vocês têm expectativa de responder? Para vocês alcançarem o objetivo de vocês ao longo prazo, ou pelo menos nesses seis meses. O que precisa acontecer, tanto no projeto, quanto na organização, de quem está envolvido? E se vocês pudessem viajar no tempo, fossem lá para o futuro e descobrissem que o projeto de vocês não deu certo, por que ele não deu certo? Por que vocês imaginam o que pode ter acontecido para não ter dado certo? É isso. É muito simples. Pensem um pouco sobre isso. Não deixem de mandar esses objetivos para a gente. Qualquer dúvida sobre a atividade, eu estou à disposição para responder. Tanto eu quanto o Fernando. E eu espero que vocês tenham um bom final de semana. E a gente vai se falando. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.